Está estudando matemática para concurso e está sofrendo com função exponencial? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender função exponencial em exercícios. É a nossa série de matemática para concursos. Todo domingo às 19h15 nós temos esses vídeos aqui da série original Matemática para Passar. Mas olha só, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E agora vamos lá. O material da aula você consegue baixar aqui embaixo, tem o link que você baixa. Agora olha só, deixa eu te falar, eu já botei aqui escrita a definição da função exponencial. Aí você dá o print e copia. Qual é a definição da função exponencial? É toda a função do tipo f de x igual a a elevado a x. Essa função é exponencial porque o x está no expoente, definida de r em r mais asterisco. Ou seja, a imagem não é zero e é positiva. Essa função pode ser crescente ou decrescente. Como eu sei se é crescente ou decrescente? Ela é crescente quando a é maior que 1 e decrescente quando a está entre 0 e 1. Ou seja, quando ele for um fracionário, aqui vai ser algo desse tipo, 1 sobre alguém, né? Provavelmente, 1 sobre alguém, beleza? Um número fracionário. Porque se for 3 sobre 2 não é decrescente, vai ser maior do que 1. Tá legal? E o gráfico? O gráfico está aqui, ó. Você olha sempre da esquerda para a direita, daqui para lá. Vamos lá, ó. Vamos lá. Subiu, crescente, desceu, decrescente. Tudo bem? Então, essa é a definição que você precisa saber. Agora, guarde essa frase. Marcão adora e é verdade. Função rima com substituição. Tá legal? Guarde essa frase no seu coração. Função rima com substituição. Porque essa parte de função exponencial, basicamente, nós vamos substituir. Tá bom? O primeiro exemplo aqui é para você aprender tudo o que você precisa. Se você entender o primeiro exemplo, você vai fazer tudo. Vamos lá. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores. Aqui está até errado, né? Deixa eu tirar isso aqui, que está errado. Vamos lá. Pronto, agora sim. Nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença da bactéria Salmonella, que se multiplica segundo a lei. Está aqui a lei dela. É uma função exponencial? Sim, porque tem letra no expoente. Em que NT representa o número de bactérias. Isso daqui que é importante você saber. Encontradas na amostra de maionese, T horas após o início do almoço. E A é uma constante real. Então, A é uma constante real. Tudo bem? Aí, A, B e C. Aqui não é múltipla escolha, é um exemplo para você aprender. Aí, eu separei tudo aqui e vou escrever aqui o que ele falou. Aqui é... NT é o número de bactérias. Tá bom? Vou escrever aqui. Opa! Número de bactérias. Bactérias. E T é o tempo. Deixa eu ver se é em horas. É importante isso. Tempo em horas. Tá legal? T é o tempo em horas. Beleza? T é o tempo em horas. E aí, você fica sabendo. Aí, ele pergunta, letra A, determine o número inicial de bactérias. Galera, para você ter o número inicial, o tempo tem que ser igual a zero. O T tem que ser igual a zero. Sempre que ele pedir para ter o número inicial, o T tem que ser igual a zero. E aí, galera, eu vou te dar um bisu. Cara, você pode fazer substituindo. Onde tem T, botar zero. Vai ficar N0 igual a 200 vezes 2 elevado a A, vezes zero. Tudo bem? Vai ficar 200 vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. Então, o inicial é 200. Você pode fazer desse jeito. Onde tem T, bota zero. Mas, a partir de agora, família MPP, como é que a gente vai fazer? Função exponencial que tem um númerozinho multiplicando, o inicial sempre é quem está multiplicando. Acabou. Olha o tempo que você ganhou. Então, qual é o número inicial de bactérias? O número inicial de bactérias é 200. Beleza? Porque sempre que tiver um númerozinho multiplicando, o inicial é 200. Está legal? Sempre. Sempre que a função estiver desse jeito, que está aí 200 vezes 2, o número inicial é aquele que está multiplicando. Ah, isso é sempre, Renato. Só toda vez que estiver nesse esquema. Beleza? Mas, como se faz, eu já te ensinei. Está bom? Aqui em cima é como se faz. E aqui é para ir direto. Beleza. Tudo lindo, não é? Agora, vamos lá. Sabendo o quê? Após três horas, após três horas do início do almoço, aqui é o tempo, o número de bactérias era de 800. Aqui é o N. Determine o valor da constante A. Ele quer o valor daquela constante. Então, vamos lá. O que ele acabou de falar? Tempo de três horas. Ou seja, ele falou, vamos interpretar, o número de bactérias em três horas era 800. Foi isso que ele falou. O número de bactérias em três horas era 800. Ou seja, em três horas eu tinha 800 bactérias. Lembra? Função, rima com, substituição. E é isso que eu estou te ensinando. E aqui, galera, eu vou pegar a formulazinha. Nt igual a 200 vezes 2 elevado a A elevado a t. Cara, lembra? Função, rima com, substituição. Você vai substituir. Você vai substituir o quê? Onde tem t, você vai botar 3. E onde tem N, você vai botar 800. Aí, olha que legal como é que vai ficar a brincadeira. Onde tem um N, eu boto 800. Então, aqui vai ficar 800. Igual a 200 vezes 2 elevado a A, vezes o tempo que é 3. Olha que legal. 200 está multiplicando, vai para lá dividindo. Eu vou devagar para você entender, tá bom? Passo a passo nesse exemplo. 800 divididos por 200 é igual a 2 elevado a A, vezes 3, é 3A. Beleza? Aí, eu vou vir para cá. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Vou vir para cá. 800 dividido por 200 vai dar 4. Então, vai ficar 4 igual, né? Você corta o zero. Pluf, pluf, 8 por 2 dá 4. Igual a 2 elevado a 3A. E aí, entra, né? Assista a aula de equação exponencial. Está aqui na playlist Matemática para concursos. Marcão insiste. Se não me engano, foi o Marcão que deu. Ele ensina passo a passo de equação exponencial. Mas, aqui, o nosso objetivo é deixar na mesma base. Então, você fatora o 4. Fica 2 elevado ao quadrado, igual a 2 elevado a 3A. E agora, bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar 3A igual a 2. Daí, A é igual a 2 terços. Beleza? Então, a constante A vale 2 terços. Com isso, você tem que a função é essa aqui. NT igual a 200 vezes 2 elevado a 2 terços de T. Beleza? 2 terços de T. Essa é a função. Cara, questão de função exponencial. É isso que ele mostra para você. Você tem que saber quem é o número inicial, quando está dessa forma. Você tem que saber como encontrar a constante, porque sempre vai ter uma constantezinha ali. No caso, era A. Esse 2 terços ficou feio aqui. Deixa eu melhorar. Você tem que saber. Eu estou te preparando para o que você precisa. Você tem que saber encontrar a constante, porque ele sempre vai te dar dois pontos. E aí, o resto, velho. Tu faz tudo. Então, o exemplo C aqui. Vem comigo. Determine o número de bactérias, que é o número de bactérias, após um dia de realização do almoço. Então, vamos lá. Agora, a função não é mais essa. Qual é a função? A função é NT igual a 200 vezes 2 elevado a 2 terços... Opa, 2 terços eu botei 3, né? 2 terços de T. Que foi o que a gente acabou de achar aqui. Aqui, a gente acabou de achar. Eu só levei para lá. Beleza? Aí, ele quer o número de bactérias. O número de bactérias é N. Após um dia. Um dia são 24 horas, porque o tempo está em horas. Ou seja, ele quer o N, o número de bactérias em 24 horas. Aprendeu a interpretar? Ele quer o número de bactérias em 24 horas. Então, o que você vai ter que fazer, meu povo lindo? Você vai ter que ver, nessa função aqui, NT igual a 200 vezes 2 elevado a 2 terços de T. Onde tem T, você vai botar 24. Então, vai ficar N24 igual a 200 vezes 2 elevado a 2 terços vezes 24. morreu. Onde tem T, você põe 24. Aí, 24 com 3 dá 8. Isso daí vai dar N24 igual a 200 vezes 2 elevado a 2 vezes 8, 16. Beleza? 2 elevado a 16, como é que eu faço? Tem macete, Renato? Não. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes. Só que ele mandou aqui considerar que 2 elevado a 10 é 10³. Então, o que você vai fazer malandramente? Olha para cá. N24 vai ser igual a 200 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6. Por quê? 2 elevado a 16, eu posso representar como 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6. Propriedade de potência. Se eu pego 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 6, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Está bom? É isso. Beleza? Agora, como é que vai ficar o N24? Vai ficar 200 vezes 2 elevado a 10 é 10³, que é 1.000, vezes 2 elevado a 6, que é 8,64. Beleza? Aí, é só fazer essa conta. Então, o N24 vai ser igual a 64 vezes 2, 128. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Está aí. 12 milhões e 800 mil. É isso. Engole o choro, que eu te ensinei tudo o que você precisa, cara. Te ensinei de coração. Te ensinei tudo o que você precisa. Você vai ver isso nas questões que nós vamos fazer agora. Respira fundo aí. Respira fundo aí. Dá o teu print. Beleza? E bora. Ué, o que eu fiz? Ah, tá. Tinha esclarecido. Vamos lá. Bora para a próxima. Agora, vamos lá. Vamos começar a fazer realmente as questões. Aqueles foram três exemplos. Mas esses três exemplos são muito poderosos. Vocês aplicam em tudo. Tá bom? Mas vamos lá. Lembra. Função rima com substituição. Estima-se que daqui até anos, o número de habitantes de uma determinada população seja dada pela função. Então, P é número de habitantes, número de habitantes, a população, vou botar população, P representa a população e T representa o tempo em anos. Ah, como é que eu sei isso? Tá ali, cara. T é o tempo em anos. T é anos, tempo em anos. Então, se T é o tempo em anos, o outro é a população, o número de habitantes. Importantíssimo você entender isso. Daqui a 30 anos, o número de habitantes será igual, ó, ele deu o tempo e quer o número de habitantes, a população. Beleza? É o P. Show? Já sei o que fazer. Ele quer o P. Então, função rima com substituição. Como é que a gente vai fazer isso? Vem comigo. Pt, né? Onde tem o T, você bota 30 nessa função aqui, ó. A função é essa. População e função do tempo igual a 15.000 vezes 1.5 elevado a menos 2t sobre 15. Galera, posso te dar um bizu? O expoente está fracionário, não está? Sempre que o expoente estiver fracionário, pega esse bizu aqui, galera. Sempre que o expoente estiver fracionário, o que você vai fazer? Você vai inverter a base e o expoente vai ficar positivo. Então, isso, na real, é 2 elevado a 2t sobre 15, tá? Perdão, falei besteira. Expoente fracionário, não. Expoente negativo. Sempre que o expoente estiver negativo, o que vocês vão fazer para ele ficar positivo? Vocês vão inverter a base e trocar o sinal dele, tá bom? Você inverte a base. A base não é meio? Vai ficar 2 elevado a 2t sobre 15. Vai ficar positivo. Ah, sempre, Renato? Sempre. Mas se eu não fizer isso, uma hora você vai ter que fazer. Então, faz logo no início e não se estressa, entendeu? Agora, vamos lá. Ele quer, em 30 anos, ele quer P de 30. Show? P de 30. Como é que vai ficar P de 30? Vai ficar 15.000 vezes 2 elevado a 2 vezes 30 sobre 15. Show de bola? Então, como é que vai ficar o P de 30? Vai ser igual a 15.000 vezes 30 por 15 dá 2, vezes 2 dá 4, né? 2 elevado a 4. Ok, ok. Então, como é que vai ficar o P de 30? Vai ficar 15.000. 2 elevado a 4 dá 16. Então, o P de 30 vai ser igual a 15.000 vezes 16. Só você fazer 15 vezes 16 e botar os zeros. 15 vezes 16 dá 240. Com mais 3 zeros. Então, o P de 30 foi 240.000. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. 240.000. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Matei aí. 240.000 foi minha resposta. Zero trauma, né? Entendeu? Lembra? Função rima com substituição. Cara, sempre vai rimar com substituição. Você vai ter que fazer essa substituição. Tá legal? Então, bora lá para a próxima. O gráfico mostra, em função do tempo, a evolução do número de bactérias em certa cultura. Dentre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos do início das observações, o valor mais próximo desse número será, ai meu Deus, em função do tempo, a evolução do número de bactérias. Aí ele quer em 30 minutos. Ai meu Deus. Lembra que o tempo está em horas, é a função. Ai meu Deus. A função é desse tipo aqui, ó. Ft igual a a vezes b elevado a t. O que eu falei? Vocês precisam encontrar o a e o b, que são constantes. Como é que vocês vão fazer isso? Aí vem aquele primeiro exemplo. Eu falei para vocês que sempre o início, ó, é o cara que está multiplicando. Então, quem é que está aqui no início? 10 elevado a 4. Então, eu tenho certeza que o a vale 10 elevado a 4. Beleza? Porque o início, daí eu já vejo, deixa eu botar de vermelho aqui para ficar mais bonitinho, coloridinho. Daí eu já vejo, está vendo a maldade que eu te ensinei? Ft igual a 10 elevado a 4 vezes b elevado a t. A função é desse jeito aqui. Por quê? O início, sempre, o que eu te falei? Sempre que tiver alguém multiplicando na função exponencial, no caso o a aqui, é o cara do início. Quem é o cara do início no gráfico? É esse aqui. Tudo bem? E agora, o que você vai fazer para achar o b ali? Você vai substituir, ó, quando o t é 3, o resultado é 8 vezes 10⁴. Quando o t é 3, o resultado é 8 vezes 10⁴. O que acontece? Você vê que f de 3 é igual a 8 vezes 10⁴. Ou seja, a função, né, quando 3 dá 8 vezes 10⁴. Vamos substituir nessa função aqui? Vamos lá? Onde tem o f, eu boto 8 vezes 10⁴, que é o resultado. E onde tem o t, eu tenho que botar 3. b elevado a 3. Tudo bem? 10⁴ com 10⁴ vai embora. Aí, a brincadeira fica 8 igual a b ao cubo. A potência vai para o outro lado raiz. Então, b é a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 dá 2. Como é que eu sei disso? Sou algum gênio? Não, eu sou a fatora. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 2 elevado a 3. Morreu. Beleza? Então, isso daí dá 2 elevado a 3. Tudo bem? No caso, 8, né? Aí dá 2 elevado a 3, mas eu quero tirar a raiz. 2, 2, 2. Se tiver 3 caras iguais, forma um só. Então, por isso que é 2. Tudo bem? Então, o b vale 2. Olha que legal. Estou achando tudo de acordo com a primeira. Como o b vale 2, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar f de t igual a 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a t. Morreu. Show? Assim que fica. Agora, o que ele quer? Decorridos 30 minutos. O tempo está em hora. 30 minutos é meia hora. Ou seja, onde tem t, eu vou botar meio. Vai ficar f de meio. Vai ficar 10 elevado a 4 vezes 2 elevado a meio. Tá? 2 elevado a meio. Galera, qualquer número elevado a meia é a raiz quadrada dele. Tá bom? Sempre. Qualquer número elevado a meia é a raiz quadrada dele. Então, isso daí é a raiz quadrada de 2. Ai, meu Deus. Eu não sei qual é a raiz quadrada de 2. Hoje em dia, nas provas, geralmente, eles já botam. Considere raiz de 2 igual a 1,4, aproximadamente. Nesse caso aqui, você tinha que saber que raiz de 2 é 1,4. Raiz de 2 é 1,4. E raiz de 3 é 1,7, aproximado, quando ele não fala. Então, fica f de meio igual a 10 elevado a 4 vezes 1,4. Só que 10 elevado a 4 é 10.000. Então, vai ficar f de meio igual a 10.000 vezes 1,4. Correto? E aí, eu vou deixar só a tela aqui. 10.000 vezes 1,4. Isso daí dá 14.000. Então, f de meio é igual a 14.000. Tá aí. 12.000, qual é o meu gabarito? Letra D. Tá aí. Então, é uma questão onde nós aplicamos tudo o que eu te ensinei lá na primeira aula. Achar o início. Achar qualquer constante. E depois achar alguém. Tudo o que eu te ensinei no primeiro exemplo. Compilado em uma questão que ainda tinha gráfico. Tá legal? Então, bora lá. Simbora. Próximo. Vamos lá. A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária ou equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas. Deixa eu voltar aqui. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Depois de se administrar determinado medicamento, um grupo dividido verificou-se que a concentração Y. Agora que começa a questão. De certa substância em seus organismos, alterava-se em função do tempo decorrido T. Com a expressão. Está aqui a expressão. Vou até botar a expressão aqui. Y igual a Y₀ vezes 2⁻⁰⁵T. Em que Y₀ é a concentração inicial. E T é o tempo em hora. Nessa circunstância, pode-se afirmar que a concentração da substância se tornou a quarta parte da concentração inicial após. Aí você, meu Deus. Galera, muito simples. Eu adoro essas questões que falam a quarta parte, o dobro, o triplo da inicial. Por quê? Essas questões que falam isso, sabe o que vocês vão fazer? Olha só. Sempre que falar que é a quarta parte, a metade da inicial, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... O bizu é esse. Vocês vão ganhar muito tempo. Vocês vão pegar só o que está aqui no expoentezinho. 2⁻⁰⁵T. E vão igualar o que ele falou. Esquece todo o resto e iguala. Quarta parte é 1⁴. Acabou. É só fazer isso. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez que ele falar que é do inicial. Toda vez que ele falar. Se ele falasse que era o quádruplo do inicial. Mesma coisa. Você vai pegar só a partezinha que está com a letrinha aqui. Igualar a quarta. Beleza? Funçãozinha desse jeitinho, multiplicando, só fazer isso. Agora, vamos lá. 4. Vou ter que fatorar o 4 aqui. 4 é 2². Beleza? 4 é 2². Então, vai ficar 2⁻⁰T igual a 1 sobre 2². Pessoal, eu preciso que a base seja 2. Para a base ser 2, o que eu tenho que fazer? Gente, eu sei que, de repente, você está sofrendo com essa coisa da potência. Por isso, aqui embaixo tem o link da playlist matemática básica para passar. Porque você precisa estar com a base muito afiada nas potências. Isso tudo a gente explica passo a passo. 2², 1 sobre 2², pessoal. Aqui, 1 sobre 2². Para ficar na base 2, você troca o sinal desse expoente. Fica 2⁻². Beleza? E agora, bases iguais, expoentes iguais. Menos 0,5T igual a menos 2. Como eu quero T e não menos T, eu multiplico o geral por menos 1. Então, vai ficar 0,5T igual a 2. 0,5T multiplicando, vai para lá, dividindo. Renato, eu não sei dividir número decimal. Simples. Tá? Simples. Muito simples. Por que é simples, Renato? Você vai ver aqui, não tem um número depois da vírgula embaixo? Basta você colocar um zero em cima, que ele sai. Então, o tempo é 20 divididos por 5. Qual o tempo? 4. Então, quanto tempo ele vai demorar para ser isso? 4 horas. Marco V da vitória. Zero trauma. Beleza? Só fazer isso, cara. Só fazer isso. Sempre. Você olha, tem um número depois da vírgula embaixo? Bota um zero. Tem dois números embaixo? Bota dois zeros em cima. E assim você vai. Churibola? Tranquilo? Gente, essa aula é uma aula mais pesada, porque função exponencial, galera, tem muita dificuldade, porque não está na ideia que vai ter que substituir. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão estudar. Vocês estudaram agora. Vão revisar a aula. Ela vai ficar disponível. Antes de fazer qualquer coisa, revisa tudo. Vai fazendo. Eu vou fazendo. Você vai parando. Vai fazendo comigo. É assim que se estuda, tá? Mandaram mensagem lá, que eu sempre abro no meu Instagram, no Instagram Matemática para passar, a caixa para a mentoria. Se você tiver alguma dúvida, manda lá. Não é mandar questão. Alguma dúvida, não estuda. A gente vai te guiar. E aí um aluno falou. Pô, como você fazia para estudar? Eu falei. Exatamente como eu ensino. O que eu falo para vocês, era exatamente o que eu fazia. E se você seguir, cara, o que a gente fala, vai acontecer com você. Mesma coisa que aconteceu com a Daniela. Com vocês, perdi o medo de tentar aprender. Tinha de vergonha de que as pessoas descobrissem que eu não sabia. Uma vitória que vocês me impulsionaram foi entender a porcentagem e conseguir resolver questões que envolvessem porcentagem. Uma professora dos anos iniciais me traumatizou com a matemática. Porém, com a ajuda do tio Renato e do tio Marcão, aos 44 anos, estou conseguindo superar esse trauma. Muito obrigada. Daniela Cristina. Daniela, muito obrigado você. E com certeza você teve algum trauma. Alguma professora, algum professor te traumatizou. Cara, você consegue. Só depende de você. Você tem que abrir o seu coração e vir com a gente, seguir. Cara, se você seguir exatamente o que a gente fala, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Daniela. Está aí. Ela falou, aos 44 anos, está nova, cara. A vida está boa. Ainda vai viver mais brincando aí, mais uns 30, 35 anos. É coisa para caramba. É quase o tempo que você já viveu. Então, assim, está nova. Então, nunca é tarde para começar. Então, começa, cara. Segue o que a gente fala aqui. Segue, 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 segue. Bota em prática. Estudou agora? Revisa. Assiste a aula. Vai fazendo junto comigo. Depois você vai exercitar, pegar outras questões. Tá legal? É assim que a gente vai melhorar a história da sua vida com a matemática. Beleza? Agora, vamos lá. Minhas redes sociais estão aqui. As do Matemática para Passar estão aqui também. E eu tenho um convite para vocês. Sigam o Matemática para Passar no Instagram. É só você procurar Matemática para Passar. E no dia 6 do 5, eu vou fazer uma live no Instagram de probabilidade. Tá bom? Uma live de probabilidade às 22. Essa live é sem gravação, sem replay. Só vai ver quem estiver na hora. Eu quero gerar o lá. Lá no Instagram do Matemática para Passar. Beleza? Lá no Instagram do Matemática para Passar. Tá bom? E a mensagem. Sempre que algo falhar, batalhe ainda mais forte até encontrar empenho novamente. Tá? Então, sempre, sempre. Ah, Renato. Meu Deus. Matemática está difícil para mim. Falhou? Vai mais forte ainda. Vai. Vai. Segue o que a gente fala que você vai melhorar. Eu tenho certeza. Show de bola. E se você quer participar do nosso grupo no WhatsApp para ser avisado sobre as aulas, sobre os descontos que nós damos no nosso curso, clica aqui. Lembrando, o grupo não é para você ficar mandando questão. Tem as regras do grupo que a gente coloca lá, tá? Só os administradores podem falar. Às vezes, alguns dias da semana a gente abre para trocar uma ideia, tá bom? Mas o intuito do grupo é te avisar das aulas gratuitas aqui no YouTube e você participar dos descontos dos nossos cursos. Os descontos exclusivos para quem está no grupo, tá bom? Então, não perca. Galera, aproveitou. Semana passada, nós lançamos a Turbinada 2.0 e muita gente aproveitou. Show de bola? Tranquilo? Então, ó, está aqui embaixo o link para o grupo. Então, cai dentro aí. Tamo junto. Valeu, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.